Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como tirar as mudinhas da orelhinha de chueque. É muito simples, é só vir aqui, deixa eu mostrar bem pra vocês, e quebrar. É só quebrar a mudinha, é muito simples, vou tirar outra grande aqui. Viu? É muito mais rápido assim do que por folha, por folha demora muito pra ela crescer, e assim vai bem rapidinho, só ela enraizar, uns 15 dias pra ela enraizar, daí tá feita uma nova muda. Essa aqui eu vou ter que cortar, que tá muito próxima. Viu como é simples fazer? Essa eu vou deixar ainda, pra vir mais mudas. Então gente, ficou assim. Eu tirei 4 mudinhas, e aqui, nesse caldo onde ficou, ele vai sair mais mudinhas. Quando elas crescerem, mais ou menos o tamanho da casa que eu tirei, dá pra tirar mais. Daí aqui eu fiz um vasinho separado. Olha como ele ficou lindo. E aqui, eu coloquei as 3 juntas, que aí eu vou colocá-las no tempo, no meu jardim. Ela vai muito bem no tempo, pegando bastante sol, chuva, ela não funga. E pra plantar não tem segredo, é igual as outras. Colocou num substrato seco, deixa uns 3, 4 dias sem regar. Depois, fraganor no momento, que ela vai muito bem. Então gente, está que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, e fiquem todos com Deus.